A direção deu uma olhada no Lucas Bezosi, é um atacante argentino de 20 anos, que pertence ao Lanús, tá jogando no Central de Córdoba, que é um time pequenininho lá da Argentina, tá? Da metade pro final da tabela do Campeonato Argentino, e ele fez 23 jogos, 3 gols e 2 assistências nesta última temporada do futebol argentino. Lucas Bezosi, o Grêmio entrou em contato, tentando um empréstimo dele. Não seria um empréstimo gratuito, seria um empréstimo pagando uma grana, seria um empréstimo pagando uma quantia. Mas, pelo que sei, o time lá achou pouco. Fala-se que o Grêmio pagaria coisa de 300 mil dólares pelo empréstimo dele. Bom, sobre Diego Valencia, chileno Diego Valencia do Universidade Católica, que pertence ao Salernitana, que tá lá. O que que me disseram? Antes de contratar o Soares, o Grêmio foi nesse jogador. O Grêmio foi no Diego Valencia. Só que bateu e voltou, porque o Salernitana não quis liberar e tal, e não teve jeito. O problema é que a temporada dele no futebol italiano foi muito fraca. O Grêmio aparece com uma possibilidade, os seus empresários fizeram contato, e o Grêmio sabe que, se quiser, tem lá a possibilidade. O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio.